Quis de fato saber, pelo sim, pelo não, Abro meu coração, é melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou, Eu vivo aqui onde você viveu, Existe em mim o mesmo amor, Aquele amor que nunca mais foi meu. Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu somos iguais, Não mudamos jamais. Não mudamos jamais. Não mudamos jamais. Já pensou? Que honra, que privilégio. Gente, vem cá. Bom, você está diante do nosso querido Padre Alessandro Campos. Obrigado. E o senhor Padre está diante do Márcio Gomes, que é esse novo rei da voz. Tem que levar ele no meu programa. Mas ontem, precisa ir. Olha que vozeirão. Fala em programa. Amém, como ninguém te amou, querida. Olha, ele conhece o repertório. Você vai lá cantar para mim essa aí. Vai lá cantar. Vocês podem até fazer uma juntos. Vamos, vamos. O Padre canta também maravilhosamente bem. Padre, hoje, ainda tem ingresso, Padre? Acho que tem. Vamos chamar a turma. Se não esgotou, pode ficar lá fora, né? Pode ficar lá de fora. Mas ainda tem, ainda tem. Gente, vamos estar lá. O Padre Alessandro vai fazer uma festa. É, para 700 lugares e eu ouvi dizer que já tem 600 lugares ocupados. Então, temos 100. Ainda tem 100 vagas ainda, é. Então, vamos, né? Vamos lá. Vamos que a festa vai ser linda. Venha participar conosco. Venha celebrar 22 anos da Rede Vida, o Canal da Família, no programa Viva a Vida e hoje o bicho vai pegar. E vai, né? Você vai estar lá também, né? Eu estou. Eu já estou preparada para lá. Desculpa invadir seu programa. Um beijo. Olha, eu estou tão grata. Eu estou tão emocionada. Você é sempre simpático. Aqui, minha mão não está gelada? É, está gelada mesmo. Gente, imagina. Quem que ia pensar isso? O Padre entrou e dançou comigo. Eu estava almoçando, agora eu vou sentar ali com o diretor para a gente poder fechar o programa. E eu falei, quem que está no ar? Ela disse, a Cláudia. Vamos lá, vamos invadir o programa. Ah, que delícia. Eu amei. Obrigada. Beijo. Deus abençoe, Marcio. A gente conta um negócio. Prazer. Enorme prazer. Que bom. Parabéns pela sua voz. Muito obrigado. Adorei a participação. Vai lá cantar no programa do Padre. Eu tenho que contar um negócio com o telespectador que depois eles me perguntam lá no WhatsApp, ou no Facebook, no Instagram. Olha, o Padre dança muito bem. Arrasou. Obrigada, Padre. Beijo, beijo pessoal. Até daqui a pouco. Vamos lá. Segura aí que eu já volto.